Bom, aqui no município de Rolim de Moura está sendo feita uma ação em prol do Gilmar para que possa ajudar, custear no seu tratamento. O Gilmar que acabou se contaminando, pegando a Covid-19 e acabou se agravando a sua situação. A gente vai conversar com a Amanda Calbi, que vai falar um pouco mais sobre a situação do Gilmar hoje. Amanda, o Gilmar hoje, como é que ele está? Ele é bem conhecido aqui no município, acabou se contaminando com a Covid-19. O seu quadro de saúde se complicou e ele precisou ir para a UTI. Hoje o quadro do meu pai se encontra estável, ele está melhorando. Teve algumas complicações que agravaram o estado dele, pois o estado dele é grave. Ele é um paciente delicado, que ainda requer muitos cuidados. Mas ontem tivemos boas notícias, que os exames laboratoriais vieram melhores, a gasometria dele está melhorando. Eles estão fazendo de tudo para que ele possa sair de lá com vida, né? E eu creio em Deus que logo meu pai estará aqui com todos nós, que a cura dele já está decretada. Agradeço a todas as pessoas, como nosso colega diz, ele é muito conhecido na cidade. Sei que muitas pessoas estão orando pelo meu pai e eu agradeço do fundo do meu coração a todas as pessoas que estão orando e intercedendo pela vida dele. Ele chegou a ser entubado? Ele está entubado. Ele está entubado e já faz oito dias hoje que ele está entubado. Agora essa ação é para custear no tratamento, porque não é muito barato, né Amanda? Não, não é muito barato. Ele está entubado há oito dias, mas ele está na UTI já tem treze dias. Ele ficou sete dias sem ser entubado, seis, sete dias sem ser entubado. Aí depois tiveram que entubar, então já faz treze dias que ele está na UTI. Então nós não esperávamos que ele ia precisar ficar todo esse tempo na UTI, nesse estado de tanto tempo. Então assim, esse valor já ultrapassou o nosso orçamento, que hoje, não sei se vocês sabem, mas uma diária de uma UTI custa em torno de 15 mil reais por dia. Então já extrapolou os nossos orçamentos. Então agora estamos com uma ação, uma rifa beneficente, uma rifa ação entre amigos. para custear esse tratamento dele. Vamos rifar uma moto e duas novilhas, custando o valor de 25 reais. Quem quiser comprar, é só vir aqui. Aqui será um ponto de venda? Sim, aqui será um ponto de venda. Temos também já muitos amigos, voluntários, família, que estão nos ajudando também com as vendas. Mas se caso alguém queira contribuir, pode estar vindo aqui na loja e adquirindo a sua rifa. Porventura, se alguém quiser pegar um bloquinho de rio para vender também, vocês vão permitir que a pessoa venha aqui e pegue para poder ajudar vocês? Sim, permito, sim. Toda ajuda é bem-vinda. Ele está em Cacoal, em que cidade que ele está? Porque aqui em Rolim de Moura a gente sabe que não tem UTI, né? Sim, ele está em Cacoal, no Hospital dos Acidentados. E diariamente sai o boletim sobre a situação dele. Quem que está acompanhando ele lá? Sim, sai o boletim. Tem os médicos, né? E é passado para mim o boletim. Nós temos um grupo onde eu vou dizendo as informações para as pessoas. Nós temos um grupo onde eu vou dizer o boletim.